Ok, jogar contra o Surge, que tá trazendo um... Aldino? É Aldino, meu. Ok. Aldino, cara. E olha o time dele, olha pro Regidrago. Não, mentira, tem Asachi. Eu já ia falar, mano, não tem uma entrada pra Asachi, mas tem sim. Além de ter entrada, ele ainda tem... Sucker Punch. É meio... meio pesado. Meio pesado, meio pesado. É um jogo que eu acho que eu tenho que trazer em Didi, embora ele tenha dois bichos tipo Dark. Somente pro redirecionamento, tá ligado? Mas também preciso do Tailwind, isso que é foda. Isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda. Mas o que? Eu vou trazer você. Não vou poder mirar nos caras, mas ok. Vou trazer a Indie, vou trazer você. Você mesmo? Acho que dá pra deixar o Kyogre de fora? E trazer Asachi e Regidrago? Acho que dá, hein? Apesar que você dá no Water Spot, eu nem tenho entrada, cara. Zero, 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 zero. Porque eu quero trazer o Regidrago e... Não, talvez eu deixe o Regidrago de fora, o Kyogre e a Asachi. Mas a Asachi não pode não vir, tá ligado? Ela tem que vir esse jogo, eu vou trazer. Infelizmente, infelizmente. Assim, gostaria de ter Trago e Regidrago, mas é aquela mesma situação do jogo passado, né? Eu quero trazer cinco, só tem espaço pra quatro. Aí você fica, porra, mano. Um slot a mais faz a diferença. Mas tudo bem. Vamos tentar com esses quatro. Regidrago e Asachi enquanto eu começo de Indie de Lumezicote. É só pra dar Tailwind e proteger mesmo. Surge. Cara, eu vou simplesmente dar o Tailwind aqui e proteger. Vou ver o que a Gelec faz. O que seria muito ruim nesse turno, se vocês acham que o Sub. Nossa, se vocês acham que o Sub vai ser horrível pra gente. Horrível, horrível, horrível. Porque é Sub e ataque com o Regidrago, simples assim. Outra questão. Eu não sei se o Kyogre não tem o Indie mais rápido que o Regidrago. Eu tenho minhas dúvidas. Electraweb. Vou acertar só o Indie de Lumezicote, que infelizmente sai de campo. Então eu vou ter que tomar a porrada. Com algum Pokémon que eu trouxe. E eu não queria tomar a porrada com nenhum dos dois. O que é triste. O que de veras é triste. Talvez tenha que ser a Zasha. Não queria, mas acho que vai ser o sujeito de muita saída. Cara, eu não tô vendo muita saída. Porque se eu perder muita vida no Kyogre e o Dynamax dele é útil. Se eu perder muita vida no Kyogre e o Dynamax dele é útil. Nossa, um de vida, mano. Que Foco 7 invisível foi esse. Puta que pariu. Tá. Vou dar aqui o Expand Force agora. Nossa, totalmente invisível esse Foco 7. O Expand Force é tanto para dar um Tip nas hastes quanto para quebrar um possível Foco 7 no Regelec para depois eu poder atacar. Então, o Expand Force, cara, sem Indie foi, eu duvido que o Kyogre não seja. Eu vou dar aqui o... Minha Electroweb. A gente aguenta. Minha Sub. Ok. Sub dado. Vou dar aqui o... Como eu tô menos um, cara... É meio tenso. Tem que quebrar o Sub. É, ele tinha Sub mesmo. Velho, é muito tenso. Eu tenho que matar o Regelec. E dar o follow me proteger a Zasha. Embora eu perca em Didi... Será que vai ter Protect também? Protect, Sub, dois ataques só. Será que é isso mesmo? Vamos entrar aqui de Kyogre. Bem, a Speed da minha Zasha tá intacta, velho. Vai entrar o Landorus. Landorus em campo. Ainda que ele tenha o Landorus e deu o Intimidate aqui agora... Eu ainda tenho o Tailwind. E um Water Spout basta pra matar o Landorus. Então eu vou dar aqui na Zasha e vou dar o Water Spout que ele leva os dois, praticamente. Então se ele proteger, eu só levo o Landorus. Se esse Landorus jogou a maneira de sobreviver no Dainamax, mano, aí é de doer. De fato é de doer, mano. Mesmo que ele ataque, eu vou quebrar o Sub e o Water Spout leva os dois e vai sobrar só o último Poke. Ele tá na Sinuca de Bico aqui muito tensa. Então eu vou conseguir quebrar o Sub e vou levar os dois de graça, praticamente. Ele não deu Protect. Nossa, um de vida salvou demais. Crítico importou zero, porque eu dei no Sub e o Sub já quebraria. O Water Spout vai levar os dois, a não ser que esse Landorus seja Sesh. Se for, mano... Não, mano. Se fosse, era... Tá morto, né? Tá morto, Deus, não tô ouvindo. Tô vendo coisa. E sobra o último Poke. O último dele tem que ganhar da Zasha, do Kyogre e do Mzikot, mano. Tem que ser o bicho. E vê o tal. Tem que ser o bichão, mano. Cara, só o Behemoth no nível tal e, sinceramente, o Geyser, né? Na chuva. E é isso. Acho que nenhum de nós ganhou o Dynamax ainda. Então, é o Dynamax contra o Dynamax. O Zasha é naturalmente mais rápido do que o Eveltau. Então, mesmo sem eu ter vídeo, eu vou passar. E ainda que o Eveltau dê o Max A-Stream... Em Dynamax ele só consegue acertar um Pokémon. Somente um. Então, ou ele vai matar o Azasha dando o Max A-Stream... Ou ele vai dar dano no Kyogre e eu vou atacar com os dois. Não, de independente eu acho que eu ataco os dois. Não tem nada que o Eveltau tenha que matar o Kyogre numa só. Então, vem o Behemoth. Toma muito dano já o Eveltau. Vem o A-Stream, como eu tinha falado. E foi no Kyogre ainda por cima. Que não tirou muita coisa. Ele aumenta a speed, mano. Mas isso aqui é irrelevante, sinceramente. Porque ou eu vou matar ou ele vai ficar tão baixo. Vai matar. É isso. E se sobrevivesse com qualquer coisinha ainda, tinha Quick Attack no Zasha. E como o Eveltau não tá tocando o chão, eu acertaria de qualquer maneira. Ainda bem que eu trouxe o Kyogre, mano. Ainda bem que eu trouxe o Kyogre. Porque nesse finalzinho aqui, foi animal pro Kyogre, assim, pra ganhar o jogo. Tudo bom. Tudo bom, tudo bom. O time é legal, mano. O time funciona, da hora. Só mais um E. Ok, vamos jogar contra o Andréa. E daí ele tá trazendo o time aí de Kyogre e Keila Rex. Ok. Gosto da Indy G por conta do redirecionamento. Mas ele tem muita gente que ataca em área. Ele tem Glacial Lens, ele tem Water Spout. E o Skambal. Pode vir aqui o Rune. Cara, dá pra começar de... Opa! Dá pra começar de Kyogre, hein? O Kyogre faz uma festa bonita no time dele. Onde eu vou começar com o Kyogre, é quem vem na sequência. Talvez dê pra começar de Kyogre, o Rimsicott, trazer você e mais um. E mais um. O que vocês acham, mano? Eu queria o Red Dragon. Eu juro pra vocês que eu queria o Red Dragon, mas tem do... Hillaboom. Hillaboom, Confi, e o Keila Rex tem que ser você, mano, não tem como. Vamos lá. Tem que ser você, cara. Se ele começar de Hillaboom e mais alguém, eu acho que eu trago a Indy G somente pra tirar o terreno e dou o golpe com o Kyogre pra acertar o Hillaboom e tentar matar. É que depende muito de quem vai ser o segundo palco dele. Lá do Hillaboom. Confi Hillaboom, beleza. Então, Confi e Hillaboom em campo. Enquanto eu começo de Wimsicott e Kyogre. Justo, justo, justo. Cara, vou dar o Red Storm no Hillaboom e vou trocar você pela Indy G. Quebra meu SESH, é meio zoado, mas... eu acho que acaba compensando um pouco. A única coisa muito ruim aqui seria se o Wimsicott desce o Trick Room com a Confi. E, sinceramente, ele pode mesmo fazer isso, de dar o Trick Room. Realmente pode fazer isso. para ver o Fake Out ele vai dar o Trick Room segundo. Eu devia ter só mirado na... Eu fiquei com medo do golpe do Hillaboom, mas antes eu tivesse só mirado na Confi. Só mirado na Confi. então gera o Hillaboom. E veio o Trick Room de fato. Os dois Pouks perdem o SESH. Provavelmente entra o Killar X. Entra o Kyogre. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Apesar que ele pode aumentar aqui em... Começa a entender a jogada dele. Ele vai dar... Ele vai dar... o Gigadren mais o golpe elétrico, se eu não estou enganado. Mais o golpe elétrico. Senda sim, eu vou entrar com você? E o Dagnamax do Kyogre mesmo. Então, o Kyogre. Maxguard. Giga Drain. Vigness Policy. Só quero ver se você tem ou não tem o golpe elétrico. Porque o Vigness Policy era garantido. A questão é o resto dos golpes. São os restos dos golpes, né? Tem o Lightning. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Agora a grandissíssima questão é se eu vou conseguir aguentar. O Gigadren não serve porque eu estou no terreno. Se o tiro não serve porque eu estou no terreno. Vem o Lightning. A gente aguenta. Ok. Só que ele deu o Lightning para eu dar o Lightning na sequência. Aí é foda. É muito dano, velho. Muito, muito, muito dano. Beleza. O Kyogre aqui não faz mais nada para a gente. o máximo do máximo que eu posso fazer é tentar mais um Thunder. Apesar que não. Eu acho que vale a pena tentar o Protect porque se ele tentar me matar com a Conf agora eu quero a possibilidade de poder sobreviver. Ok. Então a gente ativa o negócio sai de campo. Vou voltar com o NG. E aí provavelmente o meu bicho cai. Ok. Ok. Strike, ok. Com isso cai o nosso Kyogre. Vou entrar com a Zasha. Acabo o Dynamax dele. Então um turno de Trick Room. Vou só proteger aqui. Vou dar o Disman de Force se possível. vai vir o Floral Healing. Vai vir o Expanded Force. Water Spout. O D&D infelizmente cai. As dimensões voltam ao normal. O D&D é meu último. Oh! O Miscote é meu último. Vou dar o Behemoth na Conf. E o Moon Blast eu acho que do lado da Conf também. se der a Light Switch eu quero garantir que eu vou matar aquele slot. Mas ele só... Ai, mano. Não acredito. O lado desse. Então não dava pra ter atacado só o Kyogre, mano. Puta que pariu. Se eu tivesse dado o Help Hand e o Sacred Sword eu teria acertado só o Kyogre e eu teria dado muito dano. Dá o Drop mas eu não sei se é o Bastante não. O Thunder A chuva para eu não peguei o Paralize. Nossa! Mas eu acho que ele deu uma entregadinha aqui, viu? se o último dele é o Kyogre X também não adianta. É o Kyogre X também não adianta. que ele pode só atacar, velho. Que ele pode só atacar, velho. O Kyogre X já era. Dava pra ter feito isso no outro torneio. Mas aí sobraria o Kyogre X e o... não sei o que é pior. Vamos ver o Kyogre X mata naquela range. É muito forte, né? Cara, não mata. Tá, e a última questão que falta é se o Kyogre X é Flux Sesh. Basicamente é isso. Vamos para Beery e Barry. Basicamente é isso, mano. Sesh ou Babir? Se nenhum dos dois for verdade acho que a Zaja ganha. É Babir. Puta que pariu, mano. Aí é foda. Aí é foda e é triste que ele vai aguentar. Nossa, mas ele aguentou por pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E ainda deu um crítico. Tá, então ele aguentaria por muito. Ele aguentaria por muito. É isso, mano. A Babir salvou ele. Mas foi um jogão ainda, sim. Foi um jogão. Ainda que eu tivesse adivinhado o outro turno e matado o Kyogre, mas ia sobrar eu ia sobrar de sangue cheio, né? Contra esse bicho. De sangue cheio. O jogo era outro, mano. Aí dava para aguentar dois do... Mesmo ele tendo mais um de ataque depois de matar o Whimsicott daria para aguentar dois e eu matava. Porque eu mirava o primeiro então eu aguentava dois mas não sei se eu aguentava três, né? Porque eu ia ter que matar dois Pokys. Eu ia ter que matar a Kofi primeiro e depois ainda dar dois no Kylorex para poder matar. É, a Babir foi eu que salvou, mano. O Babir e Bear. Tinha que ser nesse jogo. Mas enfim. Ainda assim, mano, esse time é muito bom, cara. Esse time é realmente muito bom. Dá para brincar bacaninha com ele. Mas tem que saber jogar e não pode ter umas coisas bizarras. Não é tão bizarra assim, né? O povo está carregando o Kylorex com o Babir, mano. Mas enfim. Quem quiser usar o time, o time está lá no Discord, tá? Para os patronos, para quem for membro aí do canal, vai estar no Discord. É só usar. Valeu, valeu.